e hoje é terça-feira dia 17 de março de 2020 estamos aqui em são sebastião no buzeiro e existe nessa verdadeira riqueza aqui ó as chuvas de ontem à noite de ontem segunda-feira fizeram aqui ó e essa riqueza aqui está vendo aqui um esses milho aqui dentro d'água mas é besteira tudo é pra honra e glória de nosso senhor jesus cristo está aqui ó é bom perder o roçado com água não com seca aí tá certo porque aí você pode plantar de novo e é isso aí ó essa é a maior riqueza do agricultor o agricultor nordestino em especial aos de são sebastião no buzeiro que hoje está com um sorriso bem largo por causa das chuvas que tem caído nos últimos dias no município aí a coisa linda essa maravilha aqui ó e aí e aí e aí